Boa noite. Oi, gente. Boa noite. Antes de começar o vídeo. Boa noite. Palma. Boa noite. Pá. Boa noite. Para, pá. Pá. Boa noite. Oi, gente. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje? Sábado meia-noite. Vê que coisa mais linda, amor. O que te faz lembrar? Sábado meia-noite me faz lembrar lendas, né? Não sei se vocês conhecem. lendas que já acham. É, acho que já acham. Olha, é. Por que o curso tá aberto? Poxa, vai lá fechar. Vai lá fechar. Ó, menina, tá aberto o curso, que do nada. Nunca fica aberto. Palma atrás deles aqui, né? Não, oxe, Deus. Palma atrás deles aqui, né? Eu sei o que eu tô falando. Pega isso aí, traz eles aqui pra dentro. Calma. Vem, gente. Não fiquem com medo. Calma. Calma, é melhor tu se acalmar que tu tá assistindo eles. Calma aí, gente. Calma, é melhor tu se acalmar, né? Ó, sábado meia-noite e a história que a gente vai contar é real. Então, não pulem o vídeo, não passem nada pra vocês entenderem tudo o que a gente vai conversar, tá? Todo mundo em casa tem um guarda-roupa, né? E dentro do guarda-roupa tem um espelho. Não fiquei com medo, não. Porque começa agora Histórias da Madrugada Gente, a história de hoje Nada mais Nada menos A história de hoje vai ser nada mais, nada menos Do que uma história verídica E essa história, essa lenda Essa lenda aconteceu em 1994 E era a lenda dos sábados O que aconteceu a lenda dos sábados, gente? Nesse tempo foi quando uma família mais humilde Começou a ter condição de comprar o quê? Um guarda-roupa Muitas das famílias não tinham condição de comprar um guarda-roupa Nessa época, né, Mar? Nessa época Porque era a época o quê? Época da... As mulheres trabalhavam menos, tudinho E essa lenda acontecia nos sábados A gente é feia, principalmente sem maquiagem Sem chapinha A gente é feia mesmo, viu? Eu sem maquiagem sem chapinha Que o negócio fica diferente Então, gente Então, acredito que todo mundo aí em casa tem um guarda-roupa E todo mundo tem que estar vivo pra poder viver o sábado, né? É, guarda-roupa, closet, armário embutido na parede Você tem O que for armário de cozinha E se você não tiver, você tem, né? Espelho no banheiro da sua casa Ou espalhado pela casa Gente, essa lenda aconteceu em 1994 Por volta do dia 27 de abril, né, Mar? Aham, onde as meninas tinham uma avó Que contava histórias pra elas E essas histórias A avó dela contava que havia uma lenda Num sábado E que todos os barulhinhos que a gente escuta Tipo assim, de estalo Ou de guarda-roupa Ou de... De... É... Geladeira, fogão É uma alma correndo no ambiente Peraí, tu tá ouvindo Então, gente A avó das meninas, né? Eram três moças É, como era o nome delas? Uma era Luísa A outra era Maristela E a outra era Vitória Sim Vitória Elisa, gente Essas três moças, gente Tinham a voz que gostavam de contar Histórias bizarras, né? E que na verdade eram histórias verdadeiras E ela falou Filha, sempre... Aí eu vou, sempre escuto uns estalos Daqui, dali, do guarda-roupa E a avó dela falou Então Vou lhe contar uma lenda Mas não fique preocupada Olha Tá vendo? Presta atenção não, boa Presta atenção A avó dela começou a contar Que no tempo delas, né? Elas tinham um negocinho Que elas colocavam no olho Pra ver foto Acho que todo mundo já viu isso Que você botava o olhinho E era como se fosse um quadradinho Já ouviu isso, Pá? Já, que era uma máquina E dentro era foto Não, era tipo um quadradinho mesmo Aí tinha um monte de saquinho Com um monte desses negocinhos Comenta aqui embaixo Se você já teve um desse E aí quando você olhava Dentro desse negocinho Era uma foto E aí Ela falou que Uma vez, né? Um homem falou pra ela Que se ela pegasse aquilo Tirasse a fotinha E deixasse transparente E olhasse pela casa dela Ela ia ver Várias coisas É, várias coisas E muitas dessas coisas As almas Que tipo, estão correndo Até estão perdidas E ficam batendo nos móveis Sabe? E aí é o que ocasiona Os barulhos E as meninas ficaram desesperadas E aí não acreditaram O que elas fizeram? Elas pegaram, gente Esperou a avó dela sair Procurou esse negócio de foto Esse negocinho Que ficava dentro Tipo de Ficava dentro de uma sacolinha Lá no porão Da casa delas Aí elas procuraram E uma das meninas As três se juntaram Assim no porão Uma das meninas não queria Porque sabia que a avó Falava as coisas E era realmente verídico Tudo que a avó falava Então as três juntaram Assim no portão Fizeram um ciclo As três se sentaram Botaram uma vela no meio Porque o porão era escuro Não tinha lâmpada Naquela época Não tinha iluminação E aí uma das meninas não queria Uma das meninas subiu Verdade E falou Não vou, não vou E as duas, né? Que eram teimosas Falaram A gente vai fazer isso É mentira E vamos ver o que dá Aí as duas ficaram lá E pegaram A sacolinha Abriram E resolveram pegar Aquele negócio pra ver As duas Tinha uma que tava Não, será que a gente faz isso? Será que a gente faz isso? E contra a outra, né? Tava A gente tem que fazer E você é muito medrosa Tudo Eu chamo a menina de medrosa E aí tá Elas pegaram o negocinho Mas no fundo Tinha a foto Assim que a primeira menina Foi ver Ela viu uma foto, né? Que era a foto Dos avós dela Os bisavós O pai e a mãe O pai e a mãe Da avó e do vô dela Acho que estavam vivos E ela falou Ai, vamos pegar E vamos Tirar Pra poder ver, né? Porque além da conta Que se você pegasse aquilo Até hoje aí na sua casa Nunca tentei Se você quiser tentar Tente Você tira a foto do fundo E deixa o fundo transparente Tem gente que consegue Deixar com um filmezinho E tem desses negocinho Que fica totalmente transparente Que você olha É como se fosse uma tampinha Pega uma tampinha Faz um buraco e olha É Aí pronto Aí elas pegaram Foram ver Aqui tem, né? Mais Tem Ó, a minha gente tem lá em Recife Na minha casa em Recife Não faço não, Fih Aqui eu não faço não Porque eu tenho medo dessas coisas Não faço não E aí Ah, uma coisa que eu não falei Detalhe É por volta da meia-noite Deu meia-noite Parece que vai até meia-noite e meia Você fazer isso Você consegue ver alguma coisa Diz a lenda É verdade E aí o que as meninas fizeram Pegaram Viram a foto dos bisavós É bisavós? É do bisavós Bisavós, sei lá Dela E falou Ah, vamos pegar isso aqui Vamos fazer Começaram a cortar Vamos tirar Cortou Ela cortou Começou a tirar o fundo da foto Aí começou a ficar nervosa elas Até Não, porque elas começaram a ficar nervosa com ela Porque já tava indo por volta de 11 e 50 Quase meia-noite Mas elas tinham até meia-noite e meia Pra fazer isso dar certo E ver se realmente elas conseguiriam ver alguma coisa É Elas começaram a recortar, recortar Até que ela recortou Até 11 e 59 E do nada ela começou a ouvir Estalo Um estalo E as meninas vindo assim com o olho cru Elas não conseguiam ver nada Elas estavam no porão Até Eu tô toda arrepiada Calma, calma Eu juro a você Chegou o chico Até Que elas conseguiram tirar Quando elas tiraram Bota o negócio no olho Quando elas tiraram o negócio no olho Tavam os bisavós dela Dentro do ambiente E quando elas voltaram Elas tomaram um susto Ela falou Você não tirou a foto? Eu tirei a foto, olha E quando elas foram lá Tipo, dava a religião Assim, ó Olhando pra elas Bem na frente delas E de repente Elas foram E de repente Elas tomaram um susto E começaram a correr Elas correram Elas correram Subiram a escala Que elas estavam no porão E do nada Acabou a luz Acabou a luz Quando, tipo assim Elas acenderam Pegaram uma lanterna E acenderam Tinha vários desses quadradinhos Que tem fotos Em cima da mesa Em todo lugar E todos eles Sem fotos Tinha um caminhozinho Espalhado da escada Até essa mesa Que tinha várias Meio que pra incentivar As meninas a pegar E olhar, sabe? Aí as meninas corriam Pegavam o negócio Jogavam pro lado Iam pro banheiro E tinha mais desse negocinho Aí uma delas falou Saber de uma coisa Que foi a que tava com medo Eu falei pra vocês Não fazer isso Não querer brincar Com coisa séria E agora a gente tá aqui Em casa, tipo, sozinho Nosso Jô tá dormindo Melhor a gente acordar eles E falar o que tá acontecendo E a menina com medo Não, não vamos falar Não dá pra eles Que a gente fez isso E aí elas correram pro banheiro Correram no banheiro Mesmo até apagou a luz Quando elas ligaram a lanterna Tem um monte Dessas caixinhas de fotos Elas falaram Acho que eles tão querendo Se comunicar com a gente Então acho melhor a gente ver O que tem aqui Até que elas foram pro sofá, né Na frente da TV Aquelas TV de antigamente, minha gente Não era que nem agora Aquelas TV que parece um videogame Parece uma cabeça de um computador Bem antigona Aí elas sentaram lá E começaram a ver, né Gente Elas começaram a ver Um bocado de alma Correndo Correndo e batendo nos móveis Tipo, era coisa bizarra Eu vou tentar achar um vídeo Dessa história, gente Tipo assim Elas viam almas de animais Minha gente Elas começaram A ver almas de animais Correndo e batendo nos móveis Então diz a lenda Que se é sábado Pá Pá Palma Tunico E vocês tem esse cartuchinho aí na casa de vocês Que é foto de antigamente Que você consegue ver Até meia noite e meia Se você botar o olho Você vai ver muita coisa Principalmente se você tá ouvindo estalo Pela sua casa E olhar vocês vão achar Elas começaram a ver essa alma Essa alma Até que uma delas gritaram E resolveu parar de olhar Sendo que quando ela tirou Ela continuou Ela continuou vendo Gente Ela continuou vendo Porque elas foram brincar Com o que tava quieto Entendeu? Até que ela tentou correr pra rua Que era o único lugar Que tava iluminado Ela viu na rua Gente Até que eles Tiraram do olho E continuaram vendo Coisas Tipo por todo lugar Foi aí que o avó O avó O avó O avó E a avó delas acordaram E falaram Vocês estavam Vocês ficou forçando Uma coisa que não podia E agora vocês vão ficar vendo isso Aí tiveram que fazer Um exorcismo Nas meninas Pra tirar o dom da visão De ver O mundo do além Porque elas ficaram Vendo o mundo do além Entendeu? E aí todo tempo Elas estavam vendo coisa correndo Até a alma de animais Então o resultado, gente Não vamos brincar Com o que tá quieto Você tem esse negocinho Aí na sua casa Não mexa Não vá tirar o negocinho Pra ver Se é meia noite Até meia noite e meia Não fosse ver Uma coisa que você não quer Tá lisonando O que foi? Gente, calma Calma, gente Alguma coisa Tem alguém aqui em casa A gente tá ouvindo barulho Assim que parou uma hora A gente já ouviu barulho estranho Cadê meu YouTube? Minha gente A gente tá começando a ficar comigo A gente já ouviu barulho dataset Mas a gente já ouviu barulha Tá se aproximando. César? Tu tá aqui? Não é ele. Não é ele, gente. Quem é você? Eu sou. Gente, se inscreve no canal e comenta e compartilha.